E depois um remate potente em que a bola entrou por cima, mas há que valorizar as coisas positivas, fizemos 5 golos. Eu acho que a resiliência é uma imagem de marca desta equipa, talento sem esforço, sem resiliência não dá para ganhar este tipo de jogos e acho que de modo geral, tu acabaste por dizer, fomos uma equipa que veio jogar a casa do Juventude, onde apenas tem 2 derrotas no campeonato aqui em casa e onde ganhou, por exemplo, equipas como o Flamengo, Corinthians, Botafogo, Fluminense, portanto sabíamos das dificuldades e dizer-vos também que na minha opinião foi um grande jogo, acima de tudo, na minha opinião também por uma grande razão. Eu acho que as vezes que vim aqui jogar, não tenho dúvidas nenhumas, que para mim este é o melhor gramado de longe do futebol brasileiro. Abel, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito do Rafael Beiga, ele hoje fez 3 gols e, tudo bem, o João de hoje faz 3 gols e é inegável que ele termina sendo o grande cara da partida, mas como ele terminou bem fisicamente a partida inteira até o final, é talvez nesse momento decisivo a grande notícia para você e para o torcedor do Palmeiras, esse Rafael Beiga muito mais inteiro e disposto até o final do jogo? Olha, eu acho que ele cada vez mais entende que tem que correr para cima da bola quando a bola está no corredor dele e quando a bola está no lado contrário tem que chegar mais à área, fez golos de chegada. Os jogadores acham que para ser protagonistas tem que estar sempre a tocar na bola e não é assim, nós dividimos o campo em partes, a meio, os da direita, os da esquerda. Quando a bola está na esquerda são os da esquerda que tem que resolver para os das direitas chegar à área para fazer golo e acho que para ele é bom, mais uma vez, entender e perceber que há várias formas de fazer golo. Quando a bola estiver no lado dele, ele pode tabular e chutar e fazer os golos que ele costuma fazer ou assistências ou então de chegada. E ele sabe, foi bom nós contratarmos o Maurício, ajuda que os jogadores estejam todos atentos e preparados. E ele é um jogador, vocês sabem, é um jogador determinante e decisivo da nossa equipa, super influente. Apesar de não ter a abraçadeira de capitão, é um capitão silencioso que tem um trabalho de liderança dentro do grupo absolutamente extraordinário e claro, nós gostamos muito dele e é bom numa altura crucial do campeonato onde estamos na reta final, contar com ele a este nível e é sempre importante vê-lo assim. Agora, se falasse um pouquinho mais uma vez do Estevão, né? A piscina hoje estava boa, a piscina hoje estava boa, enquanto uns trabalham, outros vão para a piscina. Antes do trabalho. O Estevão mais uma vez, mais um golo, mais uma assistência, mais um grande jogo dele. Hoje ele chega a uma marca aqui no futebol brasileiro que é importante, com 17 anos o Neymar tinha participado de 16 golos. Hoje o Estevão agora com 18 golos, o pessoal está, o torcedor do Palmeiras comentando muito isso. Se falasse mais uma vez desse garoto que ficou fora e mesmo assim o Palmeiras venceu, como é a importância de ter ele nesse time? Sabem, eu tenho alguma dificuldade em dar muita moral aos jogadores. As minhas filhas dizem que o pai também só as critica, eu não gosto de dar muita moral. Se sou sincero, não gosto porque às vezes os elogios podem ser traiçoeiros, podem fazer com que tu te sentes em cima daquilo que já fizeste. E já passou, o que ele fez já passou e daqui no próximo fim de semana temos outro jogo, ele tem que estar à topa outra vez. É inegável que ele é um jogador que contribui muito pela qualidade de drible que ele tem, é um desequilibrador. Eu já disse isso várias vezes, aproveita enquanto ele está cá, eu desfruto muito a vê-lo jogar. É um moleque que se compromete com as tarefas ofensivas e também com as tarefas defensivas, porque se não se comprometer com as tarefas defensivas não vai jogar na nossa equipa. Mas sim, nós sabemos disso, num momento também crucial da época, em jogos, teve fora, porque teve duas lesões que o tirou fora, em momentos difíceis, em jogos decisivos. E nós sabemos que este é um jogador que nos pode, como vocês viram hoje, que nos pode acrescentar a sua qualidade. Mas eu acho que, acima de tudo, fica bem evidente o espírito da equipa, o espírito coletivo que esta equipa tem, onde todos se esforçam para conseguir um melhor resultado e dar os parabéns a ele, mas não posso esquecer todos os outros. O Naves entrou muito bem, o Fabinho entrou muito bem, o próprio Zé entrou muito bem, o Vanderlaa também, certeza que o Rony e o Dudu ficaram chateados comigo, mas em determinado momento do jogo era preciso sermos mais equilibrados defensivamente, e na minha opinião, nos últimos 10, 15 minutos, não estava um jogo para as características, por exemplo, do Dudu. Mas pronto, o importante é que eles trabalham todos e sabem que neste momento, nesta fase final, todos eles são precisos. E é sempre bom vir aqui, no Juventude, no Campo Difícil, como tu disse, no Jogo Difícil, e somar mais três pontos, que era o mais importante. Abel, queria te perguntar a respeito do que foi o jogo de hoje, um certo descontrole em vários momentos, um jogo com oito gols, várias reviravoltas. Como é que funciona para ti trabalhar com o grupo de jogadores para entender que os jogos têm esse aspecto de descontrole e que a reta final do Campeonato Brasileiro também traz esse componente e que o Palmeiras vai aparecer uma janela ou outra para tentar, justamente, alcançar o Botafogo, como foi hoje? Como administrar essa questão psicológica para os jogadores? Olha, nós temos que continuar a fazer o nosso trabalho, a jogar os nossos jogos, um jogo de cada vez, não adianta estar muito a pensar no que vai acontecer no fim. Sabemos o que queremos, sabemos para aquilo que lutamos, mas isso só vamos saber daqui a, no dia oito de dezembro, ou dia nove, no final, não adianta estarmos a pensar muito nisso agora. É um jogo de cada vez, preparar-nos, dar o nosso melhor, como foi o jogo de hoje. Depende do ponto de vista de quem goste. Ter um jogo com oito golos, podes achar que é um jogo espetacular. Pode ser também pensar que para haver oito golos é porque em determinados momentos houve desatenções e houve desorganização, mas a verdade é que para haver golos tem que haver erros. E eu acho que a equipa que cometeu menos erros foi o Palmeiras, e como te disse, em casa de um adversário que é fortíssimo a jogar em casa, ganhou hoje há grandes equipas aqui em casa. Eu sabia e sei, e os jogadores sabem que somos os favoritos, mas as outras equipas também vieram aqui, eram os favoritos e perderam. E nós, com a qualidade de todos, com o esforço de todos, com a organização de todos, com a ambição de todos, com a humildade que era preciso ter aqui hoje para ganhar a este juventude, que na minha opinião joga bem, é uma equipa que joga bem, bem treinada, joga bem este juventude. E como me disseste, há vários jogos dentro do próprio jogo, e como eu te disse há pouco, a partir de determinada altura, senti que devíamos equilibrar a equipa e segurar com o Vanderlei, com o próprio Naves, em vez de, por exemplo, o Rony e o Dudu. Tem a ver não porque eu não gosto deles, tem a ver porque é o que o jogo pede, eu já lhe digo a eles muitas vezes, é o que é melhor para a equipa em cada momento. E quando eu sinto que a melhor para a equipa é meter o Rony, ou meter o Dudu, ou meter o Rómulo, eu vou fazer, quando entendo que a equipa precisa de equilíbrio e precisa de segurar um resultado como era o jogo de hoje, essa é a minha função do treinador, pensar no jogo, não é pensar nos jogadores individualmente, é pensar naquilo que é melhor para o Palmeiras, e acho que até a equipe técnica hoje esteve bem. O Ferreira, então, técnico do Palmeiras, vitória por 5x1 sobre o Juventude, agora a diferença... 5x3. 5x3, a diferença é de um ponto, já estou adiantando aqui, 5x3 sobre o Juventude, a diferença. Agora, para o Botafogo líder de campeonato, esteja apenas um ponto, e me lembra...